Mãe na cabeça! Isso! Pra rua! Pra rua! Nós podemos destacar a importância desse laboratório para a comunidade e com certeza os policiais militares que passarão a treinar nesse ambiente, eles terão um diferencial do ponto de vista do treinamento. O importante que eu vejo é que nós temos um ambiente de treinamento e que o reflexo dele se dê para a população. Por meio da Brigada Militar, sim, eles estão mais bem treinados, por todo o espectro da segurança. Uma tomada de decisão tem que ser rápida e isso é bem difícil. A gente consegue simular isso exatamente dentro desse ambiente. Claro, com o estresse controlado, mas a gente consegue chegar bem próximo do que pode acontecer lá na rua, através desses sensores inteligentes, desses alvos que se movimentam junto com a nossa movimentação. Mãe na cabeça! 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 Obrigado.